Olá pessoal, meu nome é Sidney Neitzky, sou graduado em Sistemas de Informação, docente na rede Senac, professor de Informática há mais de 20 anos. Seguindo o nosso curso aqui de Microsoft Excel 2016, então estamos com a nossa primeira planilha pronta, tá? Então está prontinha, olha só. Só que, como eu já mostrei para você na aula anterior aí, se a gente vier aqui no menu arquivo e mandar imprimir, vejam que essa planilha está flutuando, está sem linhas e colunas, não existe. Por quê? Porque isso aqui que a gente está vendo, ele é virtual. Essas linhas e colunas são todas virtuais, tá? É apenas para você se basear. Tudo é que agora já mostrou aqui o limite da folha, né? Quando você manda visualizar a impressão, depois ele já volta aqui com o limite da página, que seria aqui, ó. Mas então, o que a gente vai fazer? Nós vamos, então, formatar essa tabela, colocar as bordas nela, tá? Exatamente apenas onde eu desejo. Por isso que ela não vem com bordas, porque essa tabela pode ser pequena, sim. Poderia ser uma tabela menor ainda, ou poderia ser uma tabela, uma panela gigantesca. Então não tem como saber exatamente onde você vai querer que tenha linhas, né? Então, olha só. O nosso título, nosso título se chama Média dos Alunos de Geografia. O título, ele começa aqui na célula A1, onde eu digitei, mas vejam que o título, ele preencheu até a célula C1, né? Só que a célula C1 não tem nada, pessoal. Nem a B1. É na célula A1 que a gente fez a digitação aqui, ok? Então, o que eu faço? Eu vou clicar na célula A1 com o ponteiro de seleção, que é esse aqui, e vou puxar aqui, ó, até a última célula correspondente à minha planilha, que seria a célula G1, correto? Seria até aqui, né? E agora é o seguinte, aqui na guia Página Inicial, se você estiver fora da guia Página Inicial, aqui, ó, ok? Aqui dentro nós temos um botãozinho, se você está com a versão em inglês ali, não tem problema, procura na primeira guia, depois do file, tá? No Página Inicial, esse botãozinho aqui, ó, olha só. Esse botãozinho existe desde as primeiras versões do Excel, que é o Mesclar e Centralizar, até o Word também tem esse botão. Ó, ó, Mesclar e Centralizar. Como assim Mesclar e Centralizar? Ele vai tirar a divisão de todas essas células selecionadas, que é essa divisão aqui, ó, e vai tornar uma célula só, uma célula única, e ainda vai centralizar o título. Quer ver? Olha só. Pá, prontinho. Então, vejam que agora a célula B1 não existe mais, ó, tudo A1, nem C1, nem D1, nem E1, nem F1, nem G1. Então, tudo ficou sendo a célula A1. Perfeito. Aqui está, então, o meu título, né? E agora eu posso aumentar o tamanho da letra, já que é o meu título, né? Eu posso mudar o tipo de letra, o tipo de fonte aqui, já que é o meu título. Eu posso muito bem colocar uma cor de fundo nesse título aqui, né? Se você quer uma tabela bem colorida para fazer uma explanação via slideshow, né? Via projeção, num quadro, tá? Numa reunião importante ali no conselho. Ou você pode, se você for fazer impressão, sempre faça em tons de cinza, né? Para não ficar muito colorida, tal. Ou verifica as cores, para não ficar cores muito fortes. E seguindo uma regra, né? Simples. Se você for colocar um fundo, digamos, preto, a letra depois vai ter que ser clara, né? Vai ter que ser ao contrário. Se você colocar um fundo clarinho, não interessa a cor, a letra vai ter que ser escura, né? A cor da fonte vai ter, terá que ser escura. Sempre seguindo essa ordem, né? Pensando se você for fazer impressão depois. Porque aqui na tela você consegue visualizar bem. Mas na impressão sai totalmente diferente, né, pessoal? Então tem que cuidar isso aí. Ó, aqui está. Mas eu não quero essas cores aqui. Eu vou deixar aqui um fundo cinza clarinho com a letra vermelha. Pois bem, é aqui o seguinte. Aqui nós temos essa linha que está em branco. Eu vou pegar aqui assim, ó. Eu posso aumentar a altura da linha, tá vendo? Eu posso reduzir. Vou deixar a menorzinha, só para ficar um efeito. Perfeito? Aqui a gente chama de títulos de cabeçalho, tá? Então eu vou pegar isso aqui. Agora eu não posso mesclar e centralizar. Não posso porque eu tenho aqui uma palavra em cada célula. Ok? Antes não. Antes eu tinha várias palavras em uma célula só, que era o título inteiro. Se você mesclar e centralizar aqui, ó, ele vai ficar apenas a palavra nome, que é a primeira e o restante vai apagar. Quer ver, ó. Ó, até dá uma mensagem aqui. Ó, o que aconteceu? Então não pode, tá? O mesclar e centralizar é apenas para o título. Então eu vou selecionar. Aqui eu vou apenas centralizar no centro da célula. Tá? Aqui, ó. Os botões de alinhamento, né? A esquerda, centro, a direita. Eu quero centralizar. A cor de preenchimento, como são os rótulos de coluna, que os títulos de coluna, eu também vou colocar uma cor de fundo aqui. Vou deixar bem coloridinho para você entender. Para a gente brincar aqui, tá? Então eu vou colocar aqui, ó. Uma cor de fundo. Também. Eu gosto de clarinho aqui. Beleza? Vou deixar preto. Vou colocar negrito. Ó. Tá vendo? Ou se você deseja seguir um padrão de cores, né? Então você pode ir colocando tudo em tons de marrom, de vermelho e tal. Outra coisa importante seria que os nomes, né? Os nomes também são importantes. Ah, mais uma coisinha aqui, ó. Vejam que eu não coloquei borda. Tá? Nem aqui, nem aqui. Então aqui eu vou colocar uma bordinha. Ó, eu vou ver aqui na bordas, olha. Eu quero bordas onde? Eu quero bordas superior espessa. Esse superior espessa, ele é a borda de fora, só que mais grossa. Você tem aqui, ó, bordas externas, só que é uma borda bem fininha. E esse superior espessa aqui, ele é a borda de fora, só que bem grossa. Ó. Tá vendo, ó? Fica uma borda mais pesada. Aqui, então, eu vou pegar esse aqui, ó, que seriam todas as bordas, né? Bordas internas e externas. E agora eu posso fazer aqui, ó, na minha tabela inteira. Olha, aqui assim, tá vendo, ó. Aqui eu vou colocar, então, também todas as bordas, só que a borda de fora eu vou colocar também uma borda superior espessa. Ó. Beleza? Aqui também eu vou fazer isso. Então, todas as bordas, depois borda superior espessa. Tá? Onde é que tá? Onde é que tá aqui? E aqui também, ó. Todas as bordas. Borda superior. Espeço, olha só que legal, pessoal. E agora, então, eu vou ajeitando, ó. Vou pegar aqui as informações que eu considero importantes. Aqui. Vou colocar também aqui uma corzinha de fundo. E vou colocar aqui a cor da letra clara agora, ó. Mas não, tem que ser... Não, aqui ficou muito clarinho. Tem que deixar preto mesmo. É, preto. Vou colocar negrito e itálico. Olha só. Vendo? E agora, aqui, ó. Quais dessas informações são as mais importantes? Totais e médias, né? Então, vou pegar os totais e médias e só vou colocar negrito, por exemplo. Veja, ó. Ou eu poderia modificar as cores, né? E aqui também, ó. Isto aqui... Olha só que interessante agora, pessoal. Uma informaçãozinha aqui que legal, olha só. O que a gente pode fazer aqui, por exemplo, ó. Você pode pegar aqui e brincar com as bordas, tá? Você pode ver aqui assim, ó. Tu pode pegar aqui, por exemplo, cor da linha. Tu pode colocar uma cor diferente, tá? Só que agora já apareceu um lápis. Consegue ver que é um lapisinha que apareceu, ó. Quando você pega a cor da linha. E aí você diz, olha, eu quero que essa cor de linha, eu quero que ela fique aqui, por exemplo, ó. Então, você clica e você traça uma linha. Consegue ver que ela ficou laranjinha? Ah, mas tá muito fininha, professor. Beleza, ó. Então, a gente vem aqui, ó. Vamos modificar aqui, ó. Vamos vir aqui assim. No estilo da linha, a gente pode modificar. Vamos colocar uma borda dupla. Borda dupla. Com qual cor da linha? Com esta cor aqui. Vamos pegar agora um vermelho escuro. Então, agora, ó. Vejam que vai ficar dupla, vermelho escuro. Tão legal disso aqui que você pode personalizar da forma que você quiser, tá? Eu tô deixando ela bem doida aqui, né? Bem colorida e tal. Ó. Vejam que se eu pegar aqui, ó. Eu posso fazer já um quadro inteiro, né? Tá? Ele ficou já a borda superior também. Eu não queria isso, mas só pra você ver, ó. Viu? Se você fez errado, CTRL Z para desfazer. Não tem problema. Ó. Show. Olha aí, ó. Ok? Pra você tirar esse lápis, só dá a tecla ESC aqui. Ele saiu fora, né? Então, olha só. Então, você seleciona, você escolhe cor de fundo, cor de letra, estilo de borda. Se você quer borda superior, borda inferior, só a borda externa, só a borda interna, só a borda esquerda, direita. Aqui tem todas as bordas, ó. Tá? Aí você brinca um pouquinho aí que você vai ver bem o estilo, cor da linha. E ainda temos o apagar borda, né? Que tu pode apagar uma borda específica. Ó, essa aqui em cima eu não queria, por exemplo, ó, cara. Tá vendo, ó? Que eu havia feito antes, só que ela ficou sem a borda de cima também. Mas tu pode brincar, então. Tu pode fazer isso aqui, ó. Apagando uma borda ou outra. Só pra você entender. Olha só. Menu Arquivo. Imprimir. Vejam que agora a minha tabela existe, ó. Agora ela está aqui. Ok? Nós vamos ter uma aulinha só sobre essa parte de impressão. Não te preocupa, tá? Aí vamos alinhar, centralizar, colocar cabeçalho, rodapé, etc, etc. Mas olha só que bacana. Minha tabela está pronta. É que eu vejo onde eu apaguei a linha, ó. Não existe linha. Tá vendo, ó? Olha só o que eu vou fazer. Eu vou tirar isso aqui fora, ó. Pra gente ver um recurso bem interessante aqui, ó. Que é o seguinte. Deixa eu dar um ESC aqui pra tirar a borracha. Aqui eu tenho uma tabela, ok? Ó. Eu gostaria de seguir esse mesmo padrão aqui embaixo. Então o que eu posso fazer? Aqui eu tenho duas linhas e três colunas. Ok? Correto, ó. Uma, duas linhas. Uma, duas, três colunas. O que eu posso fazer? Eu vou selecionar, então, duas linhas. Uma, duas, três colunas aqui em cima. E eu vou usar isso aqui, ó. Pincel de formatação. O que ele faz? Ó. Ele copiou esta região daqui e você clica aqui. Prontinho. Vê? Ele copiou a formatação de lá pra cá. Certo, pessoal? Então olha só que legal, que bacana. Belezinha? Então assim você pode praticar bastante aí a parte de formatação de tabela. Agora o seguinte, ó. Se você não gostar, você seleciona aqui. Né? Seleciona aqui, ó. Ok? E nós temos aqui o limpar. Você pode limpar o quê? Formatos. Ou seja, ele tirou toda a formatação que você colocou. Tudo. Desde alinhamento, centralizado, tamanho da letra, cor, estilo, borda, tudo. Olha só. No arquivo imprimir, tirou tudo. Tá? Certinho? Mas é isso aí. Agora na próxima aula vamos continuar a parte de formatação. Ok? Fiquem comigo. Grande abraço. Tchau, tchau.